Meu nome é Leandro Mero de Souza, eu sou biólogo. Eu vim para Altamira em 2011. Passei num concurso da Universidade Federal do Pará e vim estudar os peixes aqui. Eu tenho contato com peixes desde criança. Muitos dos biólogos que estudam peixes foram aquaristas desde criança. E aí eu me especializei no estudo dos peixes de água doce, dos peixes em um ambiente natural. Aqui no FPA eu coordeno dois laboratórios. Esse laboratório foi construído pela Norte Energia como uma das condicionantes da construção da usina de elétrica de Belo Monte. Um deles é o laboratório de ictiologia de Altamira, que é onde a gente recebe esse material dos estudos que são feitos na natureza. É como se fosse uma biblioteca de todas as espécies que a gente já encontrou no Rio Xingu. A gente dá nome às espécies que ainda são desconhecidas. A gente tem alunos que são especializados em estudos de taxonomia e sistemática dos peixes. E outros alunos ficam aqui no LACOACS, que é o Laboratório de Agricultura de Peixes Ornamentais do Rio Xingu. Nesse laboratório é onde a gente mantém os peixes vivos para a gente estudar a reprodução e como eles vivem em cativeiro. Então a rotina é bastante ocupada. Os dois laboratórios se complementam. Então é bastante interessante. Tem funções muito importantes. Uma delas é de produzir conhecimento. Então as coisas que a gente tem feito aqui são inéditas. Então tem muita pesquisa boa sendo feita. E a gente também forma recursos humanos locais. A gente está formando vários alunos que são daqui da região e outras áreas da Amazônia. De outros locais do Brasil, com modéstia à parte, eu acho que a gente hoje é referência no estudo de peixes amazônicos, em especial do Xingu. Tem também uma parte muito importante aqui desse laboratório, a educação ambiental. A gente tem feito aqui uma exposição com aquários com várias espécies da região, que ela é aberta ao público, para toda a comunidade da cidade. Uma das espécies símbolo que a gente tem aqui é o Acari Zebra, que é o Ipancisto Zebra. Só ocorre aqui no Rio Xingu. É muito visada no aquarismo internacional. É uma espécie que está ameaçada de extinção. Nosso objetivo aqui são vários com essa espécie. Um deles é reproduzir essa espécie em cativeiro, a gente já consegue reproduzir com bastante sucesso. E a outra é fazer educação ambiental. Então, mostrar para a população local a importância dessa espécie, por que ela é importante continuar existindo no Rio. Uma vez que você tem esses laboratórios na universidade, toda a comunidade científica e acadêmica usa o fluido. Então, ele acaba virando um núcleo, onde as ações vão se concentrando. A gente tem que devolver para a sociedade todo esse conhecimento. Dedico 100% do meu tempo, de energia, para tentar entender os peixes do Rio Xingu. Todos os cientistas que vêm aqui no Rio Xingu são unânimes que o Rio Xingu é o rio mais maravilhoso do mundo. Tem uma formação rochosa, muito única. Então, tem uma característica cênica muito única. A gente precisa conseguir aceitar esse patrimônio natural e social também, né? Tem todas as comunidades tradicionais. Isso também tem muito interesse de se conhecer e de se envolver. A gente tem que cuidar dele, proteger e conhecer, né? A gente só protege ou só preserva o que a gente conhece. Nos dois laboratórios juntos, a gente tem quase 30 alunos. Tem alunos de iniciação científica, tem alunos de mestrado e de doutorado. E cada nível desse tem diferentes atribuições. É bem intenso. Há vários estudos, tem bastante coisa nova sendo feita aí. E a gente tem um grupo de pesquisa que é chamado ICTUXINGU, conferência nacional e internacional. E essa é uma contribuição muito importante, né? Isso é possível existir graças ao apoio de vários grupos e empresas, nacionais e internacionais. E é muito gratificante receber esse apoio. E se tudo der certo, a gente vai fazer bastante coisa interessante ainda e mostrar aqui pra vocês. Legenda Adriana Zanotto